E aí, seja muito bem-vindo aí ao meu canal, Infimeiro Fabiano Vitoriano, Proção e Enfermagem. Se você não é inscrito aqui, já peço que se inscreva aqui no canal, para estar sempre por dentro dos novos vídeos. Tenho mais de mil vídeos aqui no canal, que com toda certeza irão te ajudar. E o vídeo que eu trago hoje é muito importante, fique até o final, que eu vou te mostrar aqui. O advogado Matheus Gonçalves, siga ele aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Matheus Gonçalves, ele é um menino aí, que graças a Deus, ele tem ajudado muito a enfermagem. Se você tiver causas trabalhistas também, ele atende online, gente. Olha, é um cara aí que tem ajudado bastante a enfermagem. Ele trouxe um assunto bastante interessante a respeito de uma causa. Que o hospital, ele teve que pagar uma indenização, uma multa na verdade, de 50 mil reais, por contratar auxiliar de enfermagem e colocar funções de técnico de enfermagem para esse profissional executar. O que está acontecendo? Por conta do piso, muitos hospitais, eles têm contratado auxiliares de enfermagem. Nós sabemos que os setores, que nós falamos, setores de complexidade maior, como UTI, sala de emergência, os prontos-socorros, centro cirúrgico, setores com complexidade maior, eles têm que contratar técnicos em enfermagem. E os setores com menor complexidade acabam contratando auxiliares. Mas o que acontece? Esse pessoal, eles contratam auxiliar de enfermagem, sendo eles técnico de enfermagem, e eles executam o papel do técnico de enfermagem. Eu quero fazer um vídeo aqui específico, mostrando para você a diferença das atribuições do auxiliar de enfermagem e do técnico de enfermagem, para que você possa entender. Então, muita gente tem contratado auxiliar. Aí coloca lá na clínica médica, coloca em setores menos complexos. Porém, ali, eles executam papéis e funções do técnico de enfermagem. Então, muitos têm feito isso, têm usado desta sacanagem para poder pagar um valor menor. E até em setores de alta complexidade, muitos têm colocado auxiliares de enfermagem. Então, para isso, nós sabemos que há fiscalização dos Corém a respeito disso, e precisa acontecer para coibir esse tipo de ação. Eu vou colocar aqui o Matheus Gonçalves falando aqui do meu ladinho aqui, para você ver como foi essa ação e o que aconteceu. Olha que interessante, gente. Preste bastante atenção. Se caso estiver ocorrendo isso aí no seu hospital, por favor, denuncie. Contratou técnico de enfermagem e registrou como auxiliar para pagar a indenização de R$50 mil. Foi por isso que o Tribunal Superior do Trabalho julgou a ação trabalhista procedente ao trabalhador, porque no dia a dia ficou comprovado que ele exercia funções de técnico de enfermagem e não de auxiliar. Portanto, caso esteja executando funções diferentes na que você foi contratado, pode ter direito a equiparação ou acúmulo de função. Então, você viu aí que ele deixou bem claro que isso pode ocorrer acúmulo de função e várias outras penalidades. Então, é muito importante que a enfermagem venha denunciar. O Matheus Gonçalves tem sido um apoio muito importante com a enfermagem. Matheus Gonçalves, o enfermeiro Diego Ícaro, o Wilson Burum, várias pessoas aí têm lutado, né? O deputado Jorge Viana, Bruno Farias, várias pessoas têm lutado, Alice Portugal, né? Pela enfermagem. Nós sabemos que não é fácil. Muita gente critica, às vezes embaixo do vídeo, é, cadê o meu piso e não sei o quê. Gente, as pessoas estão lutando. Infelizmente, quem luta pela categoria é a minoria, não é a maioria. Por isso que é difícil. Mas nós não podemos desistir. Então, denuncie. Se você souber de algum hospital que está contratando auxiliar de enfermagem para executar funções de técnico de enfermagem, por favor, denuncie. Eu sei que tem muito disso, gente. Eu já trabalhei no hospital e eu não sou bobo. Tem muito disso. Mas nós precisamos denunciar. Queremos valorização? Então, vamos ajudar também para que haja a fiscalização. Denuncie para o Corém. Ah, para quem que eu vou denunciar? Você pode denunciar para o Corém e você pode denunciar também para o Ministério Público do Trabalho. E também para os sindicatos. Beleza? Pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Lembrando que vai ficar aqui na descrição do vídeo o link do meu curso de cálculo de medicação em injetáveis. Olha, é um curso muito bom para quem quer aprender, preparar e administrar medicação com ousadia, com coragem, sem ter medo, sem tremer. Não é a insegurança que acaba fazendo com que você perca o controle emocional. Então, esse curso é para você. Ele foi projetado para essas pessoas que têm essas dificuldades. Tá bom? Vai ficar aqui na descrição do vídeo. Grande abraço aí para você, do Infameiro Fabiano. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.